Nesta quarta-feira, dia 19, Roraima celebra o Dia do Policial Civil. A data foi incluída no calendário oficial de eventos do Estado por meio da Lei nº 1692-2022, proposta pelo ex-deputado Newton Sindipol, em alusão ao dia em que a primeira turma de policiais civis concursados tomou posse e entrou em exercício em 2004. A Polícia Civil desempenha o papel de Polícia Judiciária, tendo como contribuições prevenir e repreender e investigar crimes, sendo responsável por formalizar e apresentar à Justiça as provas que comprovam a autoria dos delitos. Após a institucionalização da Polícia Civil em 2004, a Assembleia Legislativa tem se comprometido em propor e aprovar uma série de medidas que visam melhorar as condições de trabalho, a segurança e o bem-estar desses servidores. Há exemplo da Lei nº 929-2013, proposta pelo Executivo, que instituiu o auxílio alimentação para a categoria. Também de origem governamental, a Lei nº 1240-2018 criou o Fundo de Modernização, Manutenção e Desenvolvimento da Polícia Civil de Roraima, a fim de garantir recursos para aprimorar a estrutura, equipamentos e capacitação dos agentes. A Lei nº 1340-2017 é o Fundo de Modernização, Manutenção e Desenvolvimento da Polícia Civil de Roraima, e a Lei nº 1340-1640-155075. A Lei nº 1340-1640-1700ре, a Lei nº 1340-1740-1700-1700-1700. A Lei nº 1340-1700-18 sls, a Lei nº 1340-1700-1700.